Irmãos, quero que vocês abram a sua Bíblia, Profeta Amazapimus, capítulo 3, versículo 18. Amazapimus, capítulo 3, versículo 18. Amazapimus, capítulo 3, irmãos, eu estou com a vista bem embaçada aqui, se eu falo alguma coisa aqui é porque não deu para a vida, entendeu? Acharam? Amém? Amém, irmãos? Isso, achei garaco, posso falar um pouquinho só. Então, voltarei a decidir entre o justo e o perverso. De repente, você está aí com o justo e o perverso, ok? Então, outra vez, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, Malaquias 3, versículo 18. 3, versículo 18. Pode ser tarde, mas já foi. Livro de Malaquias 3, versículo 18. Já falei um pouco óculos. Aleluia. Nosso amado irmão, ele trouxe, na palavra emocional, no livro, na epístola de João, né? Não, não, a carta de João, no capítulo 2, no versículo 17, né? 15, 16, 17. E ali está falando acerca se estamos agradando a Deus ou não. Só que falando de outra maneira. Porque se o amor dos céus de Deus estiver mudo, não está no pai. Isso é pesado. O amor de nós estiver no mundo, não está no pai. Porque aquele que está amando o mundo está distanciando de Deus. Não é isso? O que está amando o mundo está distanciando de Deus. Porque no mundo só há consciência, desejos. E é o contrário daquilo que faz a vontade de Deus. Temos a palavra aqui, com o mesmo significado, com o mesmo, vamos dizer assim, chamando a atenção dos que são servos de Deus. Mesmo sentido. Outra vez, a gente verá a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. E outra vez, a diferença do justo e do ímpio. Irmão. Interessante se a gente for aqui falar de pecado. É que tanta gente prega pecado, pecado, e fala pecado. Estamos falando de pecado até nos dias que Cristo volta lá para nos gastos de Deus. Não tem jeito. E tem o profeta que ele já diz para nós. Está lá em Isaías, capítulo 59, versículo 1. Mas diz assim mesmo, que no versículo 2, aliás, que a única coisa que fala a diferença, que está separando o homem de Deus, é o pecado. Está lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2. É o que faz a separação de vens. Não tem jeito. Aí, Paulo, usado por Deus, ele fala assim, 3, capítulo 3, de Romano, 23. Todos pecaram e afastaram-nos por um dado marido de Deus. Mas ele diz uma coisa interessante, no capítulo 5, versículo 8. Ele diz uma palavra interessante. Mas Deus prova o seu amor. Todo aquele que peca, Deus prova o seu amor. Vindo lá na cruz do seu amor. Morrendo com a prisão. Para que a gente tenha um direito. Mas antes disso, Deus fala também, em Gênesis capítulo 3. Não vou falar não ser desversivo, porque eu também agora esqueci, mas está lá. Quando Deus fala do jardim do Éden. É um mistério tremendo isso. Coloca-se o homem para morar na terra. Em perfeito estado físico. Em perfeita comunhão com Deus. Essa comunhão era tão perfeita, igreja. Que na virada do dia, diz o texto. Deus visitava o homem. Claro que não tem na Bíblia. Não podemos também afirmar. Mas a gente pode achar. A gente pode achar. Que Deus conversava com o ar. Perguntava-se era tudo bem. Se você passou e queria bem. Se estava voltando para uma coisa. E Adão, tranquilamente, ia comendo com Deus. Alegrava-se e ouvia a voz de Deus. Mas Deus falou para ele. Só que eu vou colocar uma árvore aqui. E dessa árvore não mexa. Porque o dia que você mexer nessa árvore. Tu morrerás. Não tem mais jeito para ti. Infelizmente, irmãos. A gente, nós estamos aqui na igreja tranquilo. A gente está aqui, cultuando lá no Senhor. Num domingo de carnaval. Falando claramente aqui para qualquer um de nós. E também saindo para mim. Poderíamos estar em qualquer lugar. Hoje. Temos o mesmo e a vida para isso. A qualquer lugar. Não são um ponto para ninguém. Está fora. Está viajando. Está em retiro. Está no ser aonde. Isso aí é outra parte. Não estou falando disso. Vejo os irmãos lá. A gente ora por eles. Que eles foram abençoados. Não estou falando disso. Estou falando de livre arbítrio. A nossa escolha. Poderíamos fazer o que quiser agora. No certo momento. Mas não foi falado aqui. Que a gente escolheu uma boa parte. E essa parte eu quero dizer que ela é espiritual. O inimigo não vai tirar. Ele persegue. Ele insiste. Ele luta. E ele é tão tremendo. Que eu aposto o povo revelado pelo Espírito Santo. Ele diz que ele era um sapatinho de lã. Quem pode ouvir uma pisada de alguém no malandro? Quem pode? Quando Paulo fala isso, está falando espiritual. Que a gente não ouve. Não vê. Às vezes não entende. Mas você acordou hoje. Estaria em qualquer lugar. Mas eu não vim para a igreja. Reconhecer a grandeza de Deus. Reconhecer que ele faz. Reconhecer que ele opera. Reconhecer que aquilo que é mais impossível. Ele torna possível. O outro inimigo que ele luta para isso. Estava lá Adão e Eva. Na perfeita comandante. Quantas tentações você teve hoje. Quantas tentações Adão teve naquele dia. Quantas perseguições Adão teve. Quantas vezes que salvo você tem. Quantas vezes perturbam você não estar ouvindo a morte de Deus. Quantas vezes é tentado a pecar. Com a revelação espiritual. Primeira carta de Pedro. Da Pedro Zico. Esse foi. Esse está ao vosso terredor. Bramando. Com o manhã. Buscando sempre. A quem possa ser tragado. Mas eu quero dizer para vocês. Nessa noite. Isso a palavra serve para mim. Nós somos mais vencedores. Aleluia. É o Cristo Jesus. Mais do que vencer tu. É mais do que vencer uma vez. Você ir retornar. Você está vencendo o pecado. As tentações. Que te chamam. E as coisas são fáceis. As coisas são fáceis. Mas a palavra vem orientando de novo. Vem dizendo para nós. Aquele que pega tem a consequência. Sabe qual é? A consequência. Aquele que pecar é morte. Porque o salário do pecado. É a morte. Não tem jeito. Mas lá no Éden mesmo. Onde aconteceu a queda. A tentação. A fim. O fracasso do homem. A decepção do homem. O homem não resistiu. Essas coisas que vem perseguindo. Dia a dia. Lá no Éden mesmo. No versículo 15. 3, 15. De Gênesis. Ele fala. Porque nasce a mente da mulher. Nascerá a luz. E esse sim. Falará. Desde a cabeça. Até o seu acompanhar. O único que pode vencer pecado. É Jesus. É o único que pode falar para o pecado. Sai. O único que pode falar para o pecado. Estão perdoados. O único que dá condição para o homem viver na face da terra. É Jesus. E o único que dá condição para o homem viver na glória. É Jesus. Mas enquanto estivermos aqui. Não há o mundo. Nem as suas consciências. Nem os seus desejos. Nem as suas tentações. Nem as suas provações. Nem as suas fáceis. Não dá espaço para isso. Não deixe. Não demore. Vamos dizer assim. Para o inimigo. Não tem pressa para o inimigo. Porque ele percebe mesmo. Imagine agora o homem mais perfeito com Deus. Deus o deixou quieto. E foi nascer tentado. O diabo perseguiu até que caísse. E as vezes irmãos. Estamos aqui na igreja. Muito bem. Cantamos. Vemos o pastor dominical. Oramos em casa. Oramos na congregação. Oramos na congregação. Oramos no trabalho. Fazemos oração para nossos filhos. Fazemos oração para a nossa esposa. Com o posto do esposo. Fazemos oração. Fazemos oração pelo município. Pelas autoridades. Fazemos oração para a nossa esposa. E a todo momento. E a todo momento estamos tentados a pecar. A todo momento. A na conversia de Malaquias. Ela é profunda. Porque ela diz a outra vez. Ele que vai ver o que serve e o que não serve. Do que estão com Deus. Do que não estão com Deus. Não conheço a sua vida. Não conheço. Não conheço o que você faz em casa. Na rua. Na produção. Na escola. Na faculdade. Nos cursos. Não conheço. Não sei como é que está pela vida com o vizinho da esquerda. Da direita. Não sei. Não conheço nada. Graças a Deus por isso. Mas ele te conhece. E de Deus aqui vai dizer assim. Eu conheço o justo. E conheço o único. Eu sei quem são. Não vamos falar de salvação. Porque salvação é o mistério de Deus. Quer ver como é que eu vou falar que é o mistério de Deus? Que ninguém está autorizado para falar isso. Para entrar nesse detalhe. Nessa área. No capítulo 1. Da epística de João capítulo 2. João fala assim. Lama a igreja. Diz assim. Filhinhos. Olha a profecia. Não pequenos. Não façam isso. Não erram. Mas se vocês errarem. Se vocês errarem. Vocês têm um advogado. Olha lá. Diz João 2.1. Vocês têm um advogado junto ao pai. Mas não peca. Porque não é bom pecar. Pecar é errar o alvo. Pecar é deixar de prosseguir para o objetivo. Pecar é ofender a Deus. Pecar é não cumprir a lei. Pecar é deixar de fazer o bem e começar a fazer o mal. E quem é que pode contemplar tudo isso? Quem é que pode soltar os corações? Quem é que pode soltar nossas vidas? Quem é que pode agora estar soltando o teu pensamento aí agora? É ele. E a salvação está incluindo nisso. Está incluindo nisso. Ladrão da cruz. Até hoje a gente fala sobre esse ladrão da cruz. Mas a gente percebe naquele homem algum arrependimento do seu coração. A ponto de dizer assim, estamos aqui porque nós realmente somos transgressores da lei. Estamos aqui porque realmente somos pecadores. Nós merecemos morrer da maneira que estamos. Aí olhou para Jesus e disse, mas esse aí não. Esse aí é injusto. Esse aí é bom. Esse aí tem misericórdia. E falou Jesus quando tu entrar no teu reino. Reconhecimento. Lembra-te. Temer. E a salvação vem da hora. É por isso que algumas pessoas a gente fala. Esse camarada estava lá fazendo isso. E agora está alegre de quem é crente. Não é por esse detalhe não. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Ah, porque eu fazia isso, fazia aquilo e agora... Opa! É Deus. Deus é Deus. Autoridade. Porque não foste comprado com prata e nem com ouro. Mas foi comprado com sangue precisando de Jesus. E esse sangue precisando de Jesus. Aí o profeta Isaías fala de maneira diferente. Está lá escrito a Isaías, capítulo 18. 18, 18 e 19. Os vossos pecados podem ser da cor de escravato vermelho com fogo. Mas o sangue de Jesus se tornaram branco como a gente. Tem um reciclista. Tem um reciclista na liga. Eu vou dizer para o Senhor do Estado. É uma pouca vida. Aí diz assim. Os que estão aguardando a vida de Cristo. O que vai subir com ele. As suas verdes são toda branquinhas. Não tem uma manchinha sequer. Toda branca. Essa manchinha. A gente não tem a tradução dela. O que é essa manchinha. O que é isso? A gente não tem. Pode procurar que não baixar. Mas Deus revela para aqueles que buscam. E Deus revela. E revelou para nós. Dizendo que essa manchinha é o pecado que tiver. O que tiver oculto. Porque a gente não sabe. Mas Deus sabe. Ele vai dizer para o Senhor. Essa manchinha é inserida. Que lá não pode. Na lua. E essa manchinha é pecado. Pecado. Aí diz o texto assim. O Pedro e o Senhor não serve. Se andar para a luz. Estamos na luz. Os infernos comer uns com os outros. Temos que ter. Andar na luz. E ter comunhão com os outros. Aí diz. O sangue de Jesus Cristo. Nos purifica de todo o pecado. Acabou. Temos que ter. Não é isso? Temos que ter a certeza disso. Lá na luz. O sangue de Jesus purificou ele na hora. Os teus, os meus. Os nossos pecados. Estão purificados por nome de Jesus. E não tem acusador. Daqui a pouco vamos para nossos lares. Por mais que a gente pratica a iniquidade. Por mais que a gente pratica o erro. Mas nós temos que ter a confiança. Que Jesus me purificou de todo o pecado. É por isso que eu digo que ele é santo. Santo. Junto. Junto. Fiel e poderoso. Para me guardar. Não é lá para o céu. É que nós tentamos te ver. Mas a carta vem dizendo. Filhinhos. Cuidado. Não perca. Não erra. Não falha. E vem dizendo para nós. Porque as coisas são difíceis. Não é fácil. Porque o mundo hoje não está. E a palavra nem é orientando a gente. Vem falando. Se eu me engano é. Mateus 24. Presa. Por aumentar a iniquidade. O amor de muitos se espiará. Ou se espiarão. Por aumentar a iniquidade. Hoje a gente vê. Tranquilo aí. Não há mais respeito entre pai e filho. Não há mais respeito entre um senhor moço e um senhor idoso. Não há mais respeito entre o jovem. A gente vê esse e esse multiplicando. É um cara melhor. Os inimigos tentando tomar que Deus não tem poder para libertar, para salvar. Cada vez mais. E não pensa que não tem o título do Senhor a mesma coisa não. Só não estou lembrando o que está escrito agora. Mas os irmãos sobre Deus sabem o que eu falava. Pegaram quatro amigos. Quatro amigos pegaram um paralítico. Levaram até Jesus. Chegou até Jesus. A multidão cercada não deu para entregar ele a Jesus. Paralítico da cama. O que é que esses quatro amigos fizeram? Opa! Se a gente não consegue entrar por aqui. Nós vamos dar outro jeito. Subiram. Ao telhado. Desceram aquele camarada lá. No meio de Jesus lá. No meio de Salão lá. Foi todo mundo. Aí Jesus fala assim. Perdoados estão os seus pecados. Interessante, não é? Aí a gente já conhece a história. Que eu vou dizer para os irmãos. Já conhece a história dos escribas. Já conhece a história dos fariseus. Já conhece a história desses camaradas. E tinha outros também, os fariseus. Uns três. Tinha um grupo ali que perseguia Jesus na área religiosa. Não é? Na área da lei mosaica. Tudo ali perseguido. Aí esses três. Porque os judeus. A gente vai falar um pouquinho de judeus. Eles falam muito baixinho. Um estava conversando com o outro lá. Ué. Porque ele é esse cara aqui. Esse camarada aqui. Que tem autoridade para perdoar pecado. Começaram a falar baixinho assim. Procurando algum caso de Jesus. Alguma fara. Aí Jesus. Conhecendo. Não ouviu o que eles falaram. Porque eles trabalham na uniciência. Porque Deus é dono da religião. Deus é dono da religião. Deus é dono da lei. Deus é dono da cura. Dono de tudo. Foi revelado da ele. Ele vira para aqueles camaradas e fala. O que é mais fácil? Medos aos seus pecados. Ou dizer para esse paralítico. Toma tua cama e anda. Trabalhou na psicologia. Daqueles homens. Trabalhou. No oculto. E agora? Quem pode revelar as coisas por um tempo? Se chegar alguém aqui. Paradigo. E não fala o que paradigo. Paradigo. Está penal aos seus pecados. Pode parar. Os teus quatro também. Leva de volta. Era mais fácil falar isso, né? É mais fácil. Como é que a gente vai levantar alguém aqui. Mandar a gente andar. Como é que eu vou chegar para você aqui agora. E dizer, ó. O câncer está curado. A AIDS está curada. Como é que a gente vai falar isso? Olha, essa dor de cabeça que é mais simples. A gente vai ali na farmácia. Compra o... Me ajuda aí. Doril, obrigado. Sei lá, Doril, Tirenol e outros. Vai lá na farmácia. Compra o remédio lá. Doflex. Muito obrigado. Ah, está nele. Toma a vitamina. Vitamina não sei o que. Tem B12. Não sei o que. Está o ferro. Fala. É fácil. Do que eu chegar e dizer, ó. Está curado. Receba a cura. Não é fácil? Tranquilo, não é isso? Aí Jesus falou assim para aqueles homens. É para que vocês saibam. Que o Filho de Deus. Que era Ele que estava falando. Sou eu. Tem poder para perdoar a perda. Que tem autoridade para perdoar a perda. Que tem autoridade para dar comunhão com Deus de novo. Que é eu que faço a reconciliação de novo. É eu que tenho essa autoridade. Eu vim para cá. Isso. Vim para fazer isso. Ele falou isso. Quando Ele salvou Zaqueu. Está lá. Lucas 19, 11. 19, 10. Ele disse, ó. Porque o Filho de Deus veio a este mundo buscar e salvar o que estava perdido. Está o texto dizendo assim. Vem buscar e salvar. Então Jesus tem que fazer isso. Aí falou para o Filho de Deus. Levanta-te e anda. Pronto. Que pecado. Pecado é coisa séria. E a gente pega no olhar. No pensamento. No andar. Na consciência. Você disse que são coisas desejosas. A gente deseja. A gente cobiça. São os amarelos. Egoísticos. Isso é pecado. Estuta contra a lei de Deus. É raoal. Tudo isso é pecado. Então vocês pensam. Quando Moisés foi chamado. Não teve uma purificação na vida dele. E a gente pega o texto da Sarsar Neu. Sabe o que? Uma simbologia da Sarsar Neu. É que Moisés estava sendo purificado com o fogo de Deus. Depois daquela Sarsar Neu. Deve uma mudança. Foi diferente. Vamos até dizer que foi um artigo com o Espírito Santo. Está na Bíblia? Não irmão. A gente só entende dessa forma. Só entende porque é Sarsar Neu. Aí a palavra é o seguinte. Tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar que tu pisa. É santo. Pois é. É purificado. Interessante isso. A pouco. Sabe de que irmão? A pouco. Eu falo essas coisas milical. Quero ver a gente falar isso. Senhor. Se vai eliminar esse povo aí. Então tira a minha vida primeiro. Risca aí no longo de Davi. Não quero mais papo com Deus. Não quero mais nada. A pouco de Moisés fazer isso. Cadê? Moisés é Moisés. Deus é Deus. Foi purificado os seus pecados. A ponto de fazer coisas tremendo na mão de Deus. Qual é a diferença de você para Moisés? Muita. Deus corresponde. Muita diferença. Mas não tem diferença de Deus não. Hebreus capítulo 13 versículo 8. O mesmo Deus é de ontem. É de hoje e eternamente. Mudou tudo. Muda tudo. Mas Deus continua limitado. Tá. Persiste. Insiste. Quer. Adora. Fala. São. Transforma. Você tenta. Você tenta. Você levanta. Vai para o trabalho. Para a escola. E torna. E tal. Aquela coisa. Tal. Mas quando a trombeta tocar. Você vai ouvir. Porque os seus pecados são purificados. E serão arrematados. Com o Cristo para sempre. Aí acabou o pecado para você. Aleluia. E essa feira eu sei o que dê. Acabou. Acabou a internet. Não sou pôr a internet. Não é bom. Pode navegar à vontade. Só toma cuidado que está navegando. Não sou pôr a televisão também não. Só toma cuidado que você está vendo. Não sou pôr a televisão e tal. Só toma cuidado. Examina. Examina. Só isso. Se vê que está errado. E o Espírito Santo te tocar. Você não faz. Perceber que está. Estranho. E sai fora. Perceber que não é de Deus. Sai fora. É só isso. É só isso. Não é? Aí Paulo fala assim para nós. É que se Paulo pudesse falar hoje. Ele ia falar. Do jeito que eu estou falando para vocês. Mas ele falou diferente. Mas dá para entender. Está lá. Primeira carta eu falei. No capítulo 15, versículo 33. Porque as más compensações corrompem o bom costumo. Diferente. Eu posso falar aqui. Porque a internet. Porque isso. Porque aquilo. Porque aquilo. Porque aquilo. Porque isso. Vai corromper o que você aprende na escola do local. Vai corromper o que você aprende no curto. Vai corromper o que você aprende com o irmão. Vai corromper o que você aprende com o pastor. Com o presbírito. Com o diácono. Vai corromper com aquela irmã que te ensina. Com aquele irmão que te ensina. Com aquele jovem que te ensina. Cuidado com essas coisas aí. Tudo vai te atrapalhar. Porque nós te botamos no bom costume. Bom costume. Sabe o que é? É ter fé. É obedecer. É crer. É aceitar. É fazer. É estar. É olhar para os irmãos. É amar os irmãos de coração. É eu estar em qualquer situação. E amar a Deus. E sobre todas as coisas. É isso. Porque o texto diz. Busca primeiro o reino dos céus. Busca primeiro lá em cima. Porque as outras coisas. Ou todas essas coisas. Ou as demais coisas. Você não vai ser aceitado. Mas primeiro lá em cima. E o pecado atrapalha o meu com Deus. Atrapalha. Eu não vejo. Eu não sei. Mas no Salmo 139. Ele diz. A onisciência em Deus. O Senhor já conhece. Eu não vou falar o Senhor já conhece. Em Hebreus capítulo 4. Versículo 12. Deus fala a sua onisciência. No versículo 13. Então é o mais interessante. Em Hebreus capítulo 4. Versículo 13. Diz que todas as coisas. Então todas. Todas as coisas. Todas. Estão patentes e nuvens do seu ódio. Todas. É. Sabe o que é isso? Onisciência. Que é o texto. O antigo testamento. Dá para você também. Acabou. Provérbio 15. 3. Está lá. Os ódios do Senhor. É como chama de fogo. Estão em todos. Os lugares. Todos. Os lugares. Quer mais um texto? Todos os textos. Está aberto? Salmo 1. Versículo 1. O Senhor conhece. Está indo do justo. E do ímpio. Aí está a gente. Não as imagens do ímpio. Ele vem e será. Traféu. Quer outra coisa oculta? Que a gente não sabe. Está na Bíblia? Tem mais. Ezequiel 18. Versículo 1. 2. 3. E dá até o 18. Mas é lá 20 por aí. Na Ezequiel você vai ver. A justiça e o juízo de Deus. Prevalecendo contra Israel. E a correção não é para fora não. Irmão. É para quem está dentro de Israel. A correção atual agora. Não é para quem está no zíper. É para dentro da igreja. Essa palavra é para o ímpio. Não é para nós. Aí o texto diz assim. Aquele que se converter. O ímpio que se converter. Não morrerá. Mas se aquele que se não se converter. Esse morrerá. Entendem? Aí vem aquela palavra. Que eu nunca queria pronunciar para vocês. Aliás. Eu nunca queria ler também. Apartaram de mim. Porque eu nunca ouço isso. Quem quer ouvir essa palavra? Quem quer ouvir? Ninguém. Nem eu. Por isso que eu estou falando aqui para vocês. Não peca. Mas se pecar. Então é advogado. Não peca. Olha, Giovanni. Sou eu. Não peca. Está aí. A consciência está aí. O mundo está aí. O carnaval está aí. Vai passar o carnaval. Aí vem páscoa. Vem. Me ajuda aí. Vem São João. Depois vem não sei o que. Vai ir. Depois tem Natal. Tem ano novo. Aí volta. Vai tocar o carnaval. É o ano todo. É trezeiro. Se acertar. Se pudim. Tentando. Sabe o que é isso? É. Perturbando é direto. Cuidado. Nossa diversão. A gente estava ao seu derretor. Vinte e quatro horas. Só falei diferente. Mas o texto é o mesmo. A compreensão é a mesma. Perturbando. Vocês pensam aqui. Se Deus. Ah Jesus. Isso aqui é uma revelação tremenda. Se Deus no lugar. Irmãos. Até. Até você que fala. Que é pequenininho na casa de Deus. Até você que fala. Eu sou. Eu sou o menor da casa de Deus. Cuidado que o menor. Deus coloca lá. Para ser rei. Né. A gente fala. Sou o menor. A gente não fala isso. Ou estou errado. Eu não sei falar. Não sei pregar. Não sei cantar. São o menor. O rei não fala isso. Cuidado que esse menorzinho aí. Estava lá. Davi lá. Tomando o pásco do seu pai. Nas ovelhas. E quando ele não chegou. Não teve a consagração do rei. É. Gideão. Estava trabalhando o trigo do lagarto. Todo mundo sabe da história. Aí quando o rei já aparece. Varão valoroso. Ué. Eu sou valoroso senhor. É né. Mas eu sou o menor. Na casa de Gensé. Mesmo eu sou valoroso. Porque Deus escolhe os pequenos. Deus escolhe os que não entendem. Para confundir os sábios. Deus escolhe os fracos. Para confundir os fortes. Deus escolhe aquilo que não existe. Para indignar aquilo que existe. Ou os que são. Deus diz dessa forma. Primeira casa de Coríntia. Versículo 1. 21 e 27. Por aí. Escolhe. Então você fica dizendo aí. É o teu pai. É o teu pai. É o teu filho. Sendo o que for. Você na sua casa. Ah. É você que vai fazer a luz daquele lugar. É você que vai transformar aquele lugar. É você que foi purificado. Sendo desficado. Como Jesus. Para dizer que ele é o caminho. É a verdade e a vida. É você que é o menor. Quer mais? Davi. Vamos chutar aqui né irmãos. Vamos falar assim. Um metro e meio Davi. Glorias 2 e 10. Que diferença né. Se for o menorzinho que acabou com o maior. Ainda tem um ditado por aí. Vocês me ajudam. Que é aquele que quanto mais alto é. Passa aquele ali. Como é essa queda né. Não é isso. E é por aí irmãos. Mas não pega. Não erra. Procegue com o maior. Vão te chamar para a bebida. Vão te chamar para a festa. Vão te chamar para a faca. Vão te chamar para o pecado. Vão te chamar isso. Vão te chamar aquilo. Vai te convidando para isso. Para tudo. Vai ser que não. Eu sou de Deus. Não. Resista. O texto diz assim. Resistir o diabo. Resista. E ele. Buscará de nós. Efésio 4, 29, 28. Diz. Dessa forma assim. Vocês são selados. Para o dia da liberação. Para a espírita. Mas o versículo antes diz assim. Não tem lugar ao diabo. Acho que foi assim mesmo. Não tem lugar ao diabo. É só fugir. E a hora foi embora. Foi embora. Só para lá encerrar aqui. Só para lá encerrar. Epístolo de João. Capítulo 4, versículo 4. Está escrito assim. Maior. Maior. É o que está em nós. Do que o que está no mundo. Maior. Mais forte. Mais poderoso. Mais capaz. Está conosco. Do que o que está no mundo. Por isso que o nosso amor não está no mundo. Por isso que o nosso desejo não está no mundo. Nosso desejo aqui. É diferente. Qual é o nosso desejo? Oração. Crê. Fé. Batir no Espírito Santo. Seria arrebatados. Desejo de morar com o céu. Desejo de estar no céu. Desejo de viver no céu. Desejo de estar longe desse mundo. Nosso desejo é esse. Por isso que ele está maior. Aí vem as coisas que vem. Aí conversar o que é errado. O que o Senhor faz. Não vamos fazer. Estamos aí. Vivo. Sempre constante. E abundante. Na obra do Senhor. Sabendo que o nosso trabalho. No Senhor. Não é em vão. A gente sabe disso. Que Deus abençoe. Que nós tenhamos uma noite maravilhosa de Deus. Não esqueça de orar sempre por nós. De orar sempre quando puder. Orar sempre por ti. Por todos. Porque a oração. É a comunhão com Deus. E aí passa. Pode passar o que for. Pode vir carnaval. Pode vir. Natal. Pode vir. Não precisa imaginar aí. Pode vir festa. Aquilo. Festa. Aquilo. Aniversário. Não sei de que. Festa. Não sei de que. Festa de prefeitura. Festa de prefeitura. Festa de prefeitura. Não sei de que. Não sei de que. Eu estou em Deus. E eu quero Deus. Que nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Agora é a oportunidade para você também fugir um pouquinho do pecado. Levantando a mão para Jesus. Há uma responsabilidade para você que entrou ali. Que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Aleluia. A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. É a única coisa. Se o homem permanecer no pecado. Certamente ele morrerá. O salário do pecado é a morte. Eu costumo falar muito isso para as pessoas que estão no pecado. Eu falo. O pecado é bom. Mas o salário dele não é bom não. Você tomar cuidado que o salário está perto de vivo. E você vai ter que receber esse salário. Aleluia. Aleluia. E você que ainda está afastado de Deus. Aleluia. Há um convite para você nessa noite agora aceitar Jesus como Salvador. Deus está te convidando nessa noite agora. Vem até a frente. Aleluia. Para aceitar Ele como Salvador. Eu não sei. Aleluia. Deus te trouxe até aqui. Aleluia. Para você. Formar uma aliança com Ele nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Mais uma pessoa que queira reconciliar com o Senhor. E se sente afastada na presença de Deus. Aleluia. Vocês que na vida podem falar o Deus do Senhor. Aleluia. E fiel com o Senhor. Atenção. Valeu. Uma pessoa que Deus era mais grande. Na presença de Deus. Mas agora nessa noite. É uma noite de aliança com o Senhor. Seu convida. Mas eu não sei que. Gostaria de me apresentar Jesus essa noite. Aqui está uma pessoa que é a nossa Aleluia. Que Deus era mais grande. Aleluia. Seu convida. Seu convida. Que Deus. Seu convida. Seu convida. Para o purificado. Ele reconheceu. A gente dessa palavra. Que é a sua noite. Aleluia. Ele precisava. Seu convida. Seu convida. Seu convida. Seu convida. Mas eu não sei. Amém. 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 Aleluia. Só pessoas que querem, aleluia, verdadeiramente, ter vitória na sua vida. Vamos orar, igreja brasileira, casalando Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, salva a Deus Jesus Cristo, nesse momento, Deus usa esse casal. Amém. 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 Senhor conhecendo o coração deles, ó Pai querido, aleluia, o Senhor possa purificar o Senhor. Possa, Senhor, dar condições, ó Pai, para eles permanecer, ó Pai querido nesse caminho, ó Pai. Sabemos, ó Pai querido, que não é fácil, o Pai dá e se passa, o Pai querido, mais do Senhor, ó Pai. Aleluia tenentes, Senhor, aleluia, restaurado nesse momento, Deus querida, esse casal, a Tua presença, e nesse momento Senhor, depois de só eles andarem até aqui, Senhor, nesse altar Senhor, e nesse momento a Tua igreja intercede, ó Pai abençoa, Pai querido desse casal, em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Podemos sentar aqui, Senhor Jesus